Aconteceu no último domingo, dia 7 de janeiro, a confraternização de fim de ano da Cooperita. A cooperativa, que transporta os passageiros na região de Itapipoca, reuniu seus cooperados, funcionários, parentes e amigos. Todos vieram celebrar o Ano Novo. O evento foi realizado na localidade de Guarani e teve à frente o presidente da cooperativa, Ricardo Oliveira. Um dia inteiro de muita alegria e diversão. Banho de piscina, jogos de futebol, sorteio de prêmios. E muito forró pra galera dançar. Várias autoridades também participaram da festa. Vereadores da região, o prefeito de amontada, doutor Valdir, e o deputado estadual, Niso Costa. Aliás, o deputado é o representante dos profissionais do transporte complementar na Assembleia Legislativa. Ele fez questão de participar da festa. Em fevereiro ou em março, conseguiam redução do ICMS, pra que cada um de nós possamos comprar carro mais barato. Com o projeto que nós apresentamos no governo, e ele já aceitou, cada um de nós vamos comprar o carro mais barato, com no mínimo 20 mil reais de desconto. Isso é muito importante. Vamos assinar agora, se não for nessa semana que vai entrar, mas no máximo até o dia 15, um contrato com o Banco do Nordeste, com crédito facilitado. Cada um de vocês vai ter acesso a seus dinheiros. São no mínimo 300 mil reais pra cada cooperado. Ilimitado. Não tem negócio de limitação. Mesmo em um momento festivo, os integrantes da cooperita não esqueceram, e não deixaram de homenagear, um cooperado que não está mais entre nós. Neste ano, nós perdemos, no sentido assim, faleceu um cooperado, que foi do início. Que é o senhor Luiz Santana, pra quem não conheceu, né, uma pessoa maravilhosa, do lado de Itarema, né. Foi um dos fundadores da cooperita, isso, aqui na região. Então, muito bem, um salve de palmas, salve de palmas. É tanto que, agora em março, na nossa assembleia, a esposa dele vai estar presente, a dona Irassema, vai estar presente na nossa assembleia. O auditório da cooperita vai ser dedicado a ele. Auditório Luiz Santana. Mas eu gostaria, nesse momento, de um minuto de silêncio, em memória, ao grande amigo, companheiro, fundador da cooperita, senhor Luiz Santana. Obrigado, Luiz. E foi assim, a confraternização da família cooperita. Uma linda festa para celebrar o ano novo. 2018 está apenas começando. Esse ano será de muito trabalho, alegrias e vitórias. A cooperativa está sempre buscando atender, da melhor forma possível, os passageiros da nossa região. A nossa cobertura especial não para por aqui. Nós entrevistamos autoridades e integrantes da cooperita que participaram da confraternização. Tudo isso você vai conferir nas próximas matérias do canal GBTube. Quer correr, quer correr, eu sou a ponteira, eu puxo o pote e o vaqueiro quer dançar. Até o dia, carinha, bota a bebida pro vaqueiro, porque o vaqueiro quer beber. Quer beber, quer beber, e bota a cela no cavalo, que na vara dança porrói. E aí, carinha, bota a bebida pro vaqueiro, porque o vaqueiro quer dançar.